Aqui com o secretário de Planejamento, Carlos Brito. Secretário, o senhor acabou de chegar lá do Feraguai, onde uma obra faraônica está sendo construída em cima do patrimônio público do município. Qual foi a constatação que o senhor teve lá? O senhor autorizou? É legal? É imoral? O que é que está acontecendo? Boa tarde, TV Geral. Bom, eu não autorizo obra. O que foi feito, foi feito um projeto de requalificação. Autorização, se tem autorização de construção ou não. Aí, quem tem que checar é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Eu fui lá atendendo a um chamamento do amigo seu, fui lá, olhei e vou fazer a reunião entre as pessoas que estão prejudicadas, a Associação do Feraguai, a equipe técnica daqui e a fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano para que a gente possa chegar a um termo comum, já que o rapaz julga que está sendo prejudicado com aquele tapume na frente e que sua loja está tendo prejuízo em função de não ter a abertura. Então, é isso que nós vamos, na mesa, discutir. Brito, para se fazer uma obra num solo público do município, tem que ter um planejamento por parte da Secretaria de Planejamento. Tem um planejamento para a construção daquelas galerias ali, já que está construindo diversas lojas. Tem planejamento aquilo ali? E, meu nobre secretário Carlos Brito, o senhor assinou aquele projeto ali ou é uma invasão no solo público? Não, o projeto foi feito pelo doutor Sérgio, o arquiteto da Secretaria. Eu não tenho competência para assinar projeto porque eu não tenho creia, né? Quem assina é ele. Mas o senhor é quem manda? Mando, obedecendo a determinação governamental. Eu não posso, por exemplo... Então, o prefeito autorizou. O prefeito, logicamente, autorizou. Se o prefeito não tivesse autorizado, a obra já estaria embargada. O que nós vamos chegar aqui, Paulo, é porque a gente está vendo aqui um cidadão desprejudicado, associação do lado. Então, a gente tem que chegar a um termo comum para que ninguém saia prejudicado. Porque, se for falar em construção de obra pública, o Feraguai é em cima de uma praça pública. Ali era praça... Mas não foi planejada? Ali foi... Mas hoje não está planejada. Hoje teve invasões, você tem barraca em cima de passeio. O que está se buscando fazer é... vai ter que se buscar a requalificação. E chega um termo que as pessoas possam ter tranquilidade para ir. Porque hoje o Feraguai é referência na Bahia de comércio em Feira de Santana. O pessoal sai de Salvador, sai de tudo que é lado. Então, a gente tem que chegar a um bom senso para não ficar essa demanda toda e causando constrangimento, inclusive, às pessoas que estão indo para lá. A associação pode construir e vender o patrimônio do município, porque a associação está construindo para vender. O dinheiro desses boxes que estão sendo vendendo vai vir para a prefeitura ou vai para os cofres da associação, meu nobre secretário? Bom, aí você fez a pergunta à pessoa rádio. Eu não trato, eu estou resolvendo um impasse. Agora, se boxe é vendido, se não boxe, a pergunta tem que ser o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o doutor Magno Felzemburgo, que é quem coordena essa parte de boxe. A minha parte foi olhar a parte do projeto, levei o arquiteto lá, vi e vou fazer a reunião para que a gente possa chegar a um convencimento qual é a melhor solução. Porque se o comércio do rapaz estiver prejudicado em função dessa construção, se tiver uma solução para dar, para que vá acessar o comércio dele, aí nós vamos exatamente tentar resolver da melhor maneira possível, que não pode um cidadão ficar prejudicado em função do endretimento de outro. A respeito daqueles tapumas que cofecham a frente da loja do rapaz, não é uma forma de coagir, é oferecer 200 mil para o rapaz vender, porque pretende ali construir uma galeria. Pelos que está se vendo, alguém está querendo benefício próprio. Há interesse por parte de alguém naquela obra, meu nome, secretário, já que outras obras já foram derrubadas, inclusive um boxe já foi derrubado no centro de abastecimento, outras obras em pontos irregulares no centro da cidade. O que está acontecendo por parte de algum secretariado doando ou vendendo o solo público em Fila de Santana? Bom, eu desconheço que tem algum secretário vendendo ou doando obras públicas. Eu não tenho conhecimento dessa sua denúncia, é uma denúncia grave. E se o rapaz oferecer os 200 mil, que ele escreva em caminho para mim, formalmente, essa denúncia, porque nós vamos apurar. Se o rapaz ofereceu o 200, ele tem que formalizar. E também tem que provar que é dono do espaço, se ele tem documento. Ele paga o imposto. Não, imposto, eu pago o imposto de uma casa ali que eu alugo ela, não é a casa que eu moro, que essa é minha. Isso é, se eu posso alugar, você... Você não viu, então, nenhuma irregularidade lá no Feraguá? Não, você é que está dizendo, eu estou lhe dizendo, acho que eu não me fiz entender, eu disse que estou fazendo uma reunião com a equipe técnica, com um prejudicado, com outro, para que a gente chegue a um termo comum. Eu acredito que eu não sou fiscal de obra. Fiscal de obra é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Quem autorizou a obra foi feito aqui um projeto de adequação. Quem vai ver se tem autorização, o Alvará de construção, é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Tem um setor específico para isso, o setor lá do Dr. Marco Miranda. Se ele autorizou, se foi pedido um Alvará de construção, tudo isso. O que eu fiz ir lá agora de manhã foi olhar o quadro, convidar as pessoas para que a gente possa conversar e chegar a uma conclusão. Obrigado, secretário. Quando o senhor pretende marcar essa reunião aqui na Secretaria? Eu pretendo imediatamente. Eu quero até que você seja o porta-voz, já que você ficou de voltar lá, para o cidadão, que eu não lembro o nome dele, que ele possa entrar em contato comigo, para que eu possa marcar essa reunião amanhã ou depois, imediatamente. Imediatamente, porque a solução, aquele problema não pode continuar. O governo não vai aceitar esse impasse que está causando desgaste a ele e gastando força, porque a solução tem que ser dada, né, Paulo? Tem que resolver o problema. Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.